Um Devoto Justo que permanecerá para sempre na memória de Deus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Que tipo de pessoa é o Devoto Justo que permanecerá na memória de Deus para sempre? A pessoa que acumula tesouros no céu usando os tesouros que Deus nos deu por evangelismo e missões para salvar muitas almas. Deus é o doador de tudo a seus filhos. Mas o diabo é um ladrão espiritual que rouba, mata e destrói as almas das pessoas. Então, como que o diabo rouba nossas coisas? Satanás nos torna tolos e gananciosos a não dar a Deus e a acumular riquezas apenas nessa terra. E nossos olhos espirituais ficaram escurecidos e não capazes de ver o reino de Deus. Vivemos como homens gananciosos e executamos as tarefas de Satanás. No final, não entraremos no reino de Deus. Então, para prevenir desastres nessa terra e vencer a autoridade da morte, não devemos acumular riquezas dadas por Deus nessa terra, mas usá-las para proclamar e fazer Cristo ser conhecido em todo o mundo para nós tornamos crianças que permanecem na memória de Deus para sempre. Jesus é Cristo! Somos filhos de Deus! Todos os problemas acabaram! Satanás saia! Cheio do Espírito Santo! A história de hoje é de um jovem rico em Mateus 19, 16 a 22. Um jovem rico que herdeu muito dinheiro de seus pais correu até Jesus, ajoelhou-se e fez uma pergunta. Professor, quero ganhar a vida eterna e ir para o céu, como posso obter a vida eterna? Jesus respondeu, se você quer entrar no reino dos céus, deve guardar os mandamentos que Deus lhe deu. certamente não mate os outros, não roube os pertences de outras pessoas, não minta. Honra os teus pais, você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Então o jovem disse, tenho guardado todas essas coisas desde pequeno, mas o que ainda estou perdendo? Jesus disse, se quer abrir seus olhos e o corpo ser saudável, já vende tudo o que tem e dá aos pobres, então terá o tesouro no céu, e depois segue-me. O jovem que ouviu Jesus era muito rico, e depois de ouvir as palavras de Jesus, ele não conseguiu responder. Ele apenas voltou com uma cara triste. Foi quando Jesus disse aos seus discípulos, quanto difícil é para quem acumula riquezas apenas na terra entrar no reino de Deus. O jovem rico pensava que todas as riquezas que Deus lhe dera eram suas, então ele não queria dar o que tinha aos pobres. No entanto, se usarmos e dedicarmos nossa riqueza dada por Deus para salvar as almas de nossos vizinhos, receberemos elogios de outros e viveremos felizes sendo lembrados por Deus para sempre. Lucas 12, versículo 13 a 21, é a história sobre o rico tolo. Um homem rico plantou tantos grãos no campo que havia cultivado, então o homem rico pensou consigo mesmo. O que devo fazer, visto que não tenho mais depósitos para armazenar todos esses grãos? Ok, vamos derrubar este celeiro novamente e construir um maior. Assim todos os meus grãos e todas as minhas coisas podem ser armazenados lá. E ele disse a sua alma, minha alma, tenho muitas coisas armazenadas por muitos anos, então agora posso descansar, comer, beber e me divertir. Mas Deus falou, você é uma idiota, se eu tomar sua alma esta noite, para quem serve tudo que você armazenou nesta terra? Os humanos que deixaram Deus devido a Gênesis 3 vivem como uma névoa que vem e desaparece. Ainda assim, como o rico tolo, todos se tornam escravos do dinheiro e apenas acumulando riquezas dadas por Deus nesta terra, pensando que é um desperdício para dar a Deus. Com ganância pelas coisas desta terra, todos se tornam mensageiros de Satanás, se preocupam e sofrer por causa de sua riqueza e um dia é arrastrado para o inferno. Deus não tira a riqueza que ele nos deu, então por que Deus nos dá riqueza? Ele nos deu a oportunidade da menção de nos dedicarmos a Deus e a evangelização mundial que salva 237 países ao redor do mundo. Marcos 12, versículos 41 a 43 é a história sobre a oferta da viúva pobre. Havia uma viúva pobre cujo marido morreu cedo e vivia sozinho criando os filhos. A pobre viúva teve que trabalhar o dia inteiro no campo para poder comprar comida, mas recebeu apenas duas moedas. Muitas pessoas se reuniram no templo para doar a Deus. Um homem rico entre eles fugiu no tesouro e disse, Uau! Eu coloquei muito dinheiro! Neste momento, a pobre viúva jogou as duas moedas em sua mão no tesouro. E quando Jesus viu isso, disse aos seus discípulos, Esta viúva pobre colocou mais do que qualquer outra pessoa no tesouro. O rico deu da tua abundância, mas esta viúva pobre deu todas as suas despensas de vida. O que a viúva pobre viu hoje, por me tornar um filho de Deus por meio de Jesus Cristo, que resolveu todos os meus problemas. Percebeu que não há motivo para me preocupar com o que comer, beber ou vestir hoje. Por causa do pecado original de deixar Deus em Gênesis 3, as terríveis palavras de Satanás estão profundamente enraizadas em nossos corpos. Portanto, em vez de viver como um ser espiritual que restaurou a imagem de Deus, tentamos viver apenas com os pensamentos carnais que rejeitam a Deus. Você não deve acreditar em Deus, mas vive acreditando em você mesmo. É assim que Satanás fala em nosso corpo. Dessa forma, Satanás me faz amar a mim mesmo e ao dinheiro para que eu possa construir algo nesta terra para fazer o que quiser sem falha. No entanto, se não tenho o poder da oração para esmagar a cabeça da serpente com Cristo, a descendência da mulher em Gênesis 3, 15, que Deus deu para ser salvo, Inconscientemente, tomo ordens do meu pai demônio, um mentiroso, e rastrado ao fracasso eterno. Não acredite em Deus, mas acredite em você mesmo. A cabeça de Satanás que diz isso está profundamente enraizado em meu corpo. Quanto mais que oro na batalha espiritual que destrói a cabeça de Satanás em meu corpo, mais feliz que fico ao receber a sabedoria de Deus. Satanás imudo que nem consegue gravar a palavra de Deus em meu corpo e não se importa com a obra de Deus, evangelização mundial e se apega ao que possa ver e me faz viver uma vida gananciosa. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia do meu corpo. Agora todos os dias, devemos destruir a obra do diabo ganancioso com Cristo, o verdadeiro Rei, e sempre estar como o verdadeiro sacerdote Cristo, que removeu todos os poderes das maldições, desastres e mortes do meu corpo. Então nossas crenças se tornam soldados na batalha espiritual para quebrar a obra do diabo ganancioso. E tem uma oferta até mesmo do pouco material que tem, se dedicando à evangelização mundial que salva 237 países ao redor do mundo. Deus Todo-Poderoso, obrigado por me ajudar a entender por meio da sua palavra e para que eu não viva é como um mensageiro tolo de Satanás que acumula riquezas dadas por Deus nessa terra sem se importar nas obras de Deus. Quebrando a cabeça gananciosa de Satanás em meu corpo diariamente por meio de Cristo de Gênesis 3.15 Por favor, deixe-me usar a riqueza que Deus me deu para a evangelização mundial e fazer de mim um feliz cimeira espiritual que ficará na memória de Deus para sempre. Eu rezo em nome de Jesus Cristo. Amém! 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 Amém!